Na estreia do técnico Caio Júnior, o Botafogo enfrentou o Paraná fora de casa. Antônio Carlos, de cabeça, abriu o placar para os cariocas. 1 a 0. Também de cabeça, Rodrigo defende e empatou a partida. 1 a 1. No início do segundo tempo, William fez o da vitória do Botafogo. Final, Paraná 1, Botafogo 2. Em Recife, Rodrigo Souto, contra, fez o da vitória do Santa Cruz. Santa Cruz 1, São Paulo 0. Em Curitiba, Coxa e Atlético Goianiense. Anderson Aquino fez o primeiro e o segundo do Curitiba, 2 a 0. No segundo tempo, o chute de Josiel e a bola desviou em Juninho, 2 a 1. Mas aos 39 do segundo tempo, Everton Ribeiro voltou a marcar para o Curitiba. Final, Curitiba 3, Atlético 1. O Coxa, que havia ganhado a primeira partida em Goiânia por 2 a 1, com o resultado no Couto Pereira, se classificou para a próxima fase. O ABC de Natal recebeu Vasco e ficou no 0 a 0.